Salve galera, beleza? Rapaziada, tô aqui na van, agora são 10h50 da noite de domingo, sai pra abastecer ela, e agora nesse exato momento eu recebi um vídeo que o Gabriel, o dono do Honda City que eu fiz aí, vocês já devem ter visto já, né, o vídeo dele, se não viu, vai ver o carro agora pronto, como é que ficou. Galera, ficou animal, a gente quando é da mesma tribo, pensa as mesmas coisas, né, assim que eu terminei o farol dele, eu falei, mano, ficou top animal, ele curtiu pra caramba também, ficou felizão, com resultado estético e de eficiência e iluminação, e eu falei pra ele, Gabriel, se eu fosse você, eu faria isso e isso, aí ele, puta, Bruno, tô com a mesma ideia e ia pedir tua opinião, então a gente pensa a mesma coisa, tá aí o resultado, grade black piano, fumei na lanterna, são detalhezinhos, meu, pra muita gente besta, não é pra gente que curte essas paradas, é a cereja do bolo, acompanha aí, não é inscrito, já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo dele, é nóis, tamo junto! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho